Estava tanto estranho quando ela apareceu Meus olhos que passam logo estremeceram Meus amigos falam que eu sou demais Mas somente ela que me satisfaz Mas somente ela que me satisfaz Mas somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você cantou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Será uma lua que o nordeste Ah, vai tomar no cu Eu não tô a fim de cantar hoje Quando você não tá a fim de cantar não vira